Ah, meu time aparentemente vai ter muita fadinha, eu vou ter que pegar um campeão AD, são graves. Se meu lessim fosse bom, era um lessim, né? Quem tá achando dessa nova pre-season? Ah, ela tá boa, mas ao mesmo tempo tá uma maluquice, né mano? Muitos bonecos tank, muito boneco sustain, mas eu tô gostando, até que dá pra ir, dá pra dar ali. Fala só uma brabinha. Tá, vai ser grave, vamos mesmo. Vou pegar essa bomba aqui. Tá, mano. E aí, vai ter gameplay explicativa de graves? Vamos, pode ser. Mas vai observando a minha gameplay, principalmente, né? Só farmar descendo, gostoso, bora. O que é bom contra a Nunu? Muita coisa, mano. Graves é bom. Quando eu jogo de Fiddle contra a Nunu, eu acho suave também. O bagulho é só não tomar as bolas dele, só isso aí. Sem capa pride. Saíram vivos aí, daqui a pouco eu tô chegando. Sustenta aqui na escola, mano. Tô achando que eu vou ter que ir agora, mano. Vamos no trash, hein? Ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos nesse também? Bora, bora. Falei, mano, que era agora, velho. Enxerguei o momento, a decisão. Smitei pra não perder a catapa. E aí, o cara vai tá aí? Será o Kha'Zix? Quiser ir comigo? Pode entrar. Aí, se não tiver, nós emendamos um gank mid. Vamos ver. Depois desse era um gauge aqui. Não, pelo visto, do jeito que a Karma foi top, ele tava lá. Mas aí, vamos nela. Eu não vi se ela tem stun ou não, mas se tiver agora, era lindo. Ai, se ela desce no predict, mano. Pode dar base se quiser ou você vai ficar direto, bote? Vai direto. Ô, viado, aí eu tô troll. Tô falando, você tá meio tonto, mano. Parece que perdeu o rumo, tá ligado? Muito long faz isso. Ali era base, tava cheio de gold, certeza. Respira, mano. O cara deu base, né, mano? Se ele for esperto, ele deu base, a Kalista. Vai, vai, vai. O cara tonto, mano. Mais tonto que eu. Como é essa? Ah, esse aqui tá tonto, mano. Caralho, velho. Que cara tonto. Mano, você tá fazendo igual esse trash, bota a fé. O cara vai lá, deu um passinho falso pra... Pegar uma XP de um minion, tá ligado? Ou o Kha'Zix vai bot, ou ele foi drag, então vocês tem que ficar com um pouco de cuidado, velho. Eu vi essa aí, hein, mano. Parece que deu bom ainda. Bala dele, cara. Era todo um bait, porra. Aí, ó. Deixa eu ver se é drake que ele tá. É. Ó, vem que tá um dragãozinho pra nós aqui, que fofo. Fofinho, Kha'Zix. Dá nós aqui. Eu não queria que o dragãozinho... Ó, o Kha'Zix voltou pra... Nossa, esse Kha'Zix tá tonto, mano. Nossa Senhora. Que Kha'Zix ficou tonto ali, velho. Vou pegar nível 6 e volta, hein. Calma. Vou dar a volta, vou dar a volta. Deixa eu ver. Tô aqui, bora. E, que, que? Lantar os dois. Coisa linda? De orifo. De orifo morne, mano. É isso, galera. Vamo! Fechei itenzão já, clenzinho. Perfeito, velho. Perfeito, perfeito. Isso aqui é uma pink. Vou lá pro Arata. Ah, esse mal fight. Não tomou gank, mano. Ele soube sair, linda, velho. Que cara bom, velho. Se o Kha'Zix for tonto, ele tá aqui no Drake. Vamo ver, no Arata. Safe. Tem que pegar o Anguijo primeiro, né. Vai jantar agora, brilho. Olha. Acha que o Graves vai ser nerfado? Não. Acredito que não. Só tá carota o mid. Carota. Foi? O jogou no bairzinho dela? O cara tá muito louco. Ai, também. É um trash que puxou, não é? My bad, my bad, my bad. Caralho. Ai, eu desrespeitei o Cazicola. AD, 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 AP. Esse aqui vai bater também. Vou fazer tab, senão é muito ecapo o Cazicola. Pregamos o docinho? Pregamos o The Cookie. Acho que eu posso fazer um berimbolo, velho. Se liga. Caralho, foi mó tiro, velho. Coitado, velho. Meu Deus, eu estou indo ao limite da Ux da Lux. O que você é? Tadinho, velho. É foda quando esses caras tomam essas breaks. Ele sabe, velho. Ele sabe que eu tava lá, velho. O porra. A Karma começou a descer, viu? Não tô fazendo, Andrei. Que esse só. O que você é? É o que eu não sei. Vamos, 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 vamos. Você tem cura? Você tem cura pra mim? Eu nunca perdi. Caralho, o cara tá incomodando muito, velho. Essa Karma, velho. Que porra é essa, velho? Ai. Vocês ganham, velho. Ai, a Scythe gastou stun, velho. Tem Spell? Spell? Não. Ai, se ela acerta. Você mata, The Zika. Sai pra dar o ataque. Boa. That's good. O importante é que ele deu bom, mano. A Lux tá giga. The Zika tá muito forte também. Já tem item fechado. A MZ é muito roubada. E os caras aqui é doidão, mano. Eles não largam o osso não, né, mano? É pra cima sem medo. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Aro muito ir esse Drake, mano. E pelo visto eles também. Nosso reset tá atrasado. Vocês vêm? Salve, Marquinhos. Mais um mês aqui com você. Valeu pelos conteúdos sobre Jundi. Valeu, Matheus. Tô esperando um chaco aí, hein? Obrigado e valeu pelos dois meses de sub, viu, meu garoto? Se liga que eu vou dar um dash, hein, The Zika. Se liga, se liga, se liga. Não dá um dano só ali pra esses caras saírem logo, né? Boa, Lux. Boa, Lux. Você é muito boa, né? Eu vou emendar isso aqui. Aproveitar o The Zika. O The Zika tá com 10 stack no Mejai. O The Zika com 5. Eu tenho que proteger ele, mano. Esse é o nosso bebê, né? Esse aqui fodeu, The Zika. O Lux precisa sair, coitada. Será que ela pega o Aralto? Eu não posso, sei lá, morrer, senão eu mato nós dois. Foda-se, pega. Aqui, ó. Exágio. O Malphite pegou. Nice. Ó, o Terri tá caindo. Quero ele levar essa T-2 aqui. Não vai, só vai. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente com a matéria. Ai, esqueci, velho. Ai, bad. Eu não tive essa malícia. Bom, mano. Tem uma Kayle com 194 de farm roubando minha galinha mais uma vez. Nossa senhora. Que isso, viado. Doideira, né? Muita doideira. Mas eu tô roubando o Kha'Zix, tá ligado? O Kha'Zix não farma. O Kha'Zix tem oitê e ele cede em farma. Olha lá, ele perdido. Tô procurando o farm e não tem, né? Vai ter que ser coletora mesmo. Tô forte, mano. Agora a brincadeira começa. Vou tirar várias Wards. Você vai estar comigo. 30 segundos pro drag. Bom, o foda é isso, mano. A Kayle tá nível 14. O Malphite tá 11, mano. Caralho, brother. Mano, olha a XP desse cara, velho. Vou pegar isso antes que ele pegue, tá ligado? Se os caras tiver dragão é desse, mano. Tô tentando chegar. Tem o tempo. Só deixa, né? Orais luta. E agora? Vamos, vamos, vamos. Bora. Forte, né, mano? Você viu o combo que eu e você fez depois que o Malphite lutou, velho? Tô muito pica, velho. Vem cá, Malphite. Você tem que ser útil, velho. Caralho, Malphite. Que isso, Malphite. Sem você, nós não vamos fazer a tempo. Tanca pra mim, Dizic, o Baron. Fica mili, fica mili nele. A porra. Fica mili, fica mili. Fica mili, que eu dou mais dano. Vamos. Beleza, agora nós metemos o pé. Uh! Bora! Lugo difícil. Não tá aparecendo muito inteligente em matar ela, bot. Vai ter um caso que você que acha. Olha lá ele. Safado. Acho que eu sou o Lugo. Kegze manda uma cantada. Um louco. Vamos, posso ir pra cima, viado. O meu boneco tem pouca range contra eles. Isso que é foda, velho. Vai ter que sair, viado. Bate no pistola. Vai, vai, vai. Vai pra casa, fi. Aqui ainda tem R, tá? Vai, 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 vai. Caralho, você quase caiu pra lá, viado. Você tá curando um pouco. Tem exaustos, tem exaustos de ignite na lá. Então vai, exaustos, exaustos, exaustos. Consegui ter range. Não vai, na verdade, cheio, velho. Mas eu faço. Boneco poderoso, né, mano? Eu não tenho range pra chegar nele e botar fé, velho. Fodeu, viado. Não sei o que fazer de item agora, velho. Talvez uma X-Trinker pra lidar com ela. Mentira, velho. Nossa, Rottweiler. Roof, roof. Vou até dar uma mijada, peraí. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai ligeiro, vai ligeiro. Eu acho que eu vou fazer MR, galera. Bota fé, velho. Porque querendo ou não, ela dá muito dano mágico, ó, mano. Eu acho que eu faço uma Hex Drinker. Pô, ser Nilder é legal, mas não tem tanta armadura lá. Acho que vai ter que ser GA. Ó, matou. Vai, meu fight. Vai, meu fight. Faz uma. Shutdown, mano. Boa. Bora, Desica. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Já pega a pezinha com essa Lux aí. Bora. Primeira battle, mano. Vamos, Lux. Vamos, Lux. Vamos, 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 vamos. Não, sou eu, sou eu. Bora. Bora, 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 fi. Bora, fi. Mano, o Malphite não quer tankar um Baron pra mim, velho. Ele não quer, simplesmente. Mano, acho que você que tá atrapalhando ele a farmar, hein. O Malphite? É. Esse Malphite vai ver a bomba que eu lançar pra ele. Será que vai ser tu usar o Baron lead? Vamos ver. A foda é que a gente não tem boneco pra bater na torre. Nossa, o SIG é horrível, velho. Joga nos stands da Sae, hein, Drash. É isso. É isso, mano. Esse SIG tá bom. Vamos manter esse SIG. Tem um Chromometer, tem um Chromometer. O Malphite entra. Vamos nessa curada aí. Chromometer usando a massa, fi. Consegue ver salvar? Entra em outro aí. Vai me curando, se puder. Vou focar no Nexus. Foco no Nexus, mano. Foda-se. Foda-se. Caralho! Greivão da massa. E o Mizinha Sarmiane. Amei essa Yuma. Fui top dano, hein, mano. Mas aqui, eu bato pra caramba. Vídeo. 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 E aí